Esse jogo foi desenvolvido pelo canal do YouTube We Make a Game, junto com o canal Misuji Games. Se você também quer aprender a fazer jogos, não se esqueça de se inscrever nos canais. Olá meus amigos, meus amigos, meus filhos, aqui é o Lord J.C. e voltei aqui com mais um vídeo. Dessa vez eu venho aqui com um jogo de terror, Dream Fallen Vila do Chaves. Foi brasileiro esse jogo e vamos lá. Algumas coisas podem acontecer e rebelar o monstro. Esse homem, cujo único objetivo era salvar seu filho de uma doença terminal, exigiu que todos que moravam em uma pacata vila pagassem muito mais para continuarem morando. Após não conseguir todo o dinheiro que precisava para o tratamento, seu filho não resistiu e veio a falecer. Em um ato desesperado de insanidade, ele mata todos os moradores da vila e se mata. Eu me recordo de poucas coisas, mas espero nunca mais voltar lá. Parece que tem um papel aqui no meu bolso. O que é isso? Vamos ver, é achar uma lanterna, achar uma bola quadrada, achar o chapéu de ser madruga, achar a vassoura WC-31, achar uma maleta com aluguéis, achar a marreta biônica. Ok, esse jogo é estilo Slenderman, só que é brasileiro. Lanterna. Acho que a bateria da lanterna não vai durar muito tempo. Agora sim, aqui os canais dos caras que criaram o jogo. Não tem como agachar não. Deixa eu ver o que é que tem aqui. O que foi esse? Vamos ver aqui. Fogãozinho neurótico. Nada aqui. Vai, abre. Nada aqui. Será que isso aqui vai dar susto, velho, na hora? Vamos olhando pra baixo, sabe? Como é, deixa aí o que tem aqui. Tem nada também aqui, nada aqui. Beleza, então. Mas que casa é essa, cara? Eu não lembro dessa casa. Caralho, que susto é esse, velho. Que barulho é esse? Não tem como pular, beleza. Sobe. Não tem como subir. Acadeceu uma droga. Ok. E a foto da skin? Boa. Aqui. O negócio do caralho do cara. É o... Lealti antigo. Então esse jogo não é muito novo, não. É, sei lá, cara. O que é o que, caralho? Que merda é essa, velho? Aqui é o quarto da chiquinha. Ela vai passar? Não. Aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Chapéu. Deixa a bola quadrada. Então eu acho que ali pra trás deve ter bola quadrada. Eu acho que é na casa do Kiko, deve ser. Eu acho que é na casa do caralho. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo de nada aqui. Filha da puta! Velho. Arrepiou? Cadê? Não tem céu, não. Tem um lugar aqui. Mas que casa é essa? Filhas. Aqui não tem nada. Beleza. Vamos ver aqui. Mais um caralho do cara. Filha da puta! Que sujo! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Tá bonitinha, hein? Vambora. Ok. Não tem nada aqui. Essa casa só serviu pra nos assustar mesmo. Tem uma casa aqui. Ah não, ah não. Deve foi que eu abri. Nossa, velho. Dá raiva. Eu não tenho muito o que olhar assim. Aquela casa ali, a gente já... Ah, aqui. Talvez se eu tirar essas coisas, eu possa passar. Caramba, eu vou lá dessa dublagem. Calma aí, mas tem a casa aqui. Aqui, achei. O que que é isso? Será que tem alguma coisa por aqui, gente? Ainda tem a casa da Danceta, tem um. Ok. Vamos olhar por aqui. Tem mais que vai escolher tudo, senão a gente não encontra. Não, é borra quadrada não. Dá pra passar aqui. Olha o que foi. Bonitão. Vamos olhar aqui dentro. Caralho, tomei um susto com essa porra. Achei. Achei a bola. Beleza, agora a porra vai ficar mais foda. Acho que na casa do Kiko só deve ter a bola. Vamos vazar. De repente tem pilha. Deixa eu encontrar. Não, não tem pilha. Esqueci alguma... Ah, esqueci isso aqui, ó. Kiko, filha... Pô, tá bonitinho, hein, Kiko? Vamos sair dessa merda. Filha da puta. É você, satanás. Bolado, bolado, bolado. Curti isso. Anda, filha da puta. Pilha. Quem é? Comédia, cara. Achei a vassoura. É. Falta só dois pra completar, pessoal. Acho que eu nem vou olhar esses tipos aqui. Caralho, porra. Caralho, porra. Que porra que ela... Ah, viado. Vi uma porra assim. Achei que era, sei lá, um Slender, meu. É que aqui deve ter um lugar assim, né? Pra poder olhar, né? Vamos, Slender. Que se você olhar, você morre. É o que? É achar maté... É... Maleta de aluguéis. Beleza. Porra essa. Voltei pra onde estava, calma aí. Ai, filha da puta. Caralho. Ah, deixa eu voltar Tá, beleza Vambora, vambora Precisa só achar a maleta, caralho A maleta Só quero a maleta, não quero mais nada Caralho, até o cara, mano, tá com o coração É a pilha É, bota a pilha em cima do fogão mesmo, fé da puta Caralho, caralho, o que que houve, o que que houve, o que que houve, o que que houve Ah, não É por coração, quanto mais susto eu tomar Será? Porque o meu coração tá muito acelerado, velho Como é que faz pra desacelerar essa merda? Será que é com o tempo? Deixa eu ver que merda tem aqui Uma chave Será que é pra essa casa? Merda, o que que houve? Morri Ah, vacilo, velho Não entendi, não apareceu ninguém Acho que quanto mais susto a gente tomar Mas a gente vai É, o coração vai disparando E vai ficar É, você morre Quando o coração É, deve ser isso Mas então é isso, pessoal Espero aí que vocês tenham curtido Vou deixar o link desse Download aí na descrição Download desse jogo na descrição E o link dos canais de quem desenvolveu esse jogo Se eles ainda existirem, né Não sei Também aí na descrição Deixa isso aí, pessoal Um abraço Fique com Deus Fui Fique, recebo Fique com Deus Fique com Deus